Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Papo Aberto. Uma alegria muito grande estar na sua casa. Esse é o primeiro programa de 2011. O programa de hoje é gravado. É um compacto de alguns programas do ano passado. Eu espero que esse novo ano, ele seja um ano cheio de equilíbrio, de harmonia, de serenidade, de respeito, de paz, de amor. Talvez algumas coisas não tenham saído do jeito que você quis o ano passado. Talvez algumas excepções, algumas tristezas, mas é um novo ano. E em um novo ano as energias se revigoram. Que você possa viver com muita intensidade o ano de 2011. Vamos acompanhar alguns momentos do Papo Aberto do ano passado. Para de Assis, irmã de toda irmã, cantam ao mundo, só Deus nos bastará. O amor é lindo, ele vencerá.